E já chegou, já chegou, um pouquinho mais já chegou E já chegou, já chegou, um pouquinho mais já chegou E já chegou, já chegou, patrocito já chegou Já chegou, já chegou, a tua filha já chegou Quem é? Guilicema, tinha Guilicema aí, Guilicema Guilicema lá, Guilicema chegou então Já chegou, já chegou, Guilicema já chegou Já chegou, já chegou, Guilicema já chegou Tem escudo, viu? Pra cada um da boa Desaparece muito depois E já chegou, já chegou, Guilicema já chegou Vira aí, Raul Zé Leite Já chegou, já chegou, Guilicema já chegou E já chegou, já chegou, Guilicema já chegou O Camaraty também tá indo, tá? Tem igreja aí também? Vamos rever pro meio E já chegou, já chegou, já chegou, já chegou Mais quem? Palma 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 Tô só cantando, tô tão nervoso que eu sabia Vem pra cá, gente Vou fazer, antes de a gente cantar palma, já chegou Tem uma palma essa palma Um, dois Nossa, essa é muito linda Depois é tirar o pé do sangue do coração Você que entende? O que que tá aparecendo? Tantas câmaras? Eu que puxo um monte de câmara, como é que tira? Você tem que apagar? Tem que começar de novo? Nem eu, melhor é isso, nem eu Atentar Aplião É Aplião Aplião O Aplião 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 Obrigado.